É, professora, boa tarde. Aqui é a mãe do Francisco Júnior. Que cabaré foi hoje aí nesse colégio que meu menino chegou aqui chorando? Disse que o outro da sala lá pegou ele, bateu, ainda pegou o litro dele e jogou lá do outro lado do colégio, do outro lado do muro. Vocês tomam de prestar mais atenção, os meninos aí no colégio. Que os meus meninos não são bagunçados, não. Premiar e fazer um barraco não muda nadinha, nadinha. Eu já tô até com raiva, eu tô que o meu menino chegou aqui chorando. Eu tô daquele jeito, eu tô virada num bicho. Mexeu com meus meninos, mexeu comigo. Meu menino chegou aqui sem o litro dele de ele tomar água que ele leva aí pro colégio. Chegou sem o litro dele aqui em casa e ainda chegou chorando. Dizendo que o outro da sala pegou ele e deu uns tapas aí no colégio. Agora se bem daí vocês não podem tomar providência. Porque se o menino que bateu o meu ser maior do que ele, vou fazer o outro segurar e dar as pancadas nele também. Porque meu menino quem tem direito de bater aqui é eu, que eu sou a mãe dele. Ninguém aí no pulmo do colégio não. Nesse caralho aí não. Eu tô com raiva aqui hoje. Eu só não vou aí porque a minha mata não tá em gasolina. Se tivesse eu ia fazer um barraco bem nessa parte hoje. Desculpa professora, todo mundo aí do colégio. Cheguei aqui mentindo pra mãe. Tchau. 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 Tchau.